Bom, voltamos para o segundo bloco do programa dessa noite e eu aqui tenho comigo o professor Armando Pastore, especialista em programação neurolinguística e vamos conversar mais um pouco sobre esse tema. Professor Armando, falávamos no início, o professor dava uma explanação sobre o que era, o que é a PNL. A PNL, ela pode ser considerada uma ciência? Acho que ainda não, a PNL é um conjunto de muitas informações, muitas metodologias e se utiliza de várias ciências possíveis e a PNL hoje ainda não é, não pode ser considerada uma ciência, na minha opinião, e de vários autores, alguns autores acham que poderá ser considerada brevemente uma ciência, porque ela tem alguns métodos que são muito específicos dela, mas esses métodos específicos dela foram baseados em outras ciências. Então hoje, o que se pode dizer com muita categoria, com muita segurança, é de que a PNL é um conjunto de ferramentas, de exercícios, uma certa filosofia de viver, de atingir resultados e fazer as coisas acontecerem, mas ainda não uma ciência. O professor falava com propriedade sobre a comunicação ser uma parte linguística, e a gente sabe que a parte linguística está atrelada à comunicação. Dentro desse ponto de vista da comunicação, entendemos, ou entendo que a parte organizacional nas empresas hoje tem uma parte deficitária da comunicação. Onde que a PNL, ela entra nesse sentido para melhorar essa questão organizacional? Bom, o primeiro passo importante é ter uma frase na PNL que diz, e que é base para todo o nosso trabalho, que a gente chama na PNL de pressuposto, que é impossível não se comunicar. Nós estamos sempre nos comunicando. Estou sempre conversando com as pessoas, estou sempre me relacionando com as pessoas. O grande problema, e que a PNL nos ajuda, é entender como esse processo de comunicação ocorre. Porque a gente não se comunica só falando, nós nos comunicamos com vários outros, através dos olhos, através da nossa roupa, através do nosso olhar, do nosso corpo. Essa comunicação é importante. Então, muitas vezes, aquela comunicação não chega corretamente em quem está recebendo, e começam a surgir os problemas. Os conflitos, no momento, surgem dessa deficiência nessa comunicação. O outro recebe, mas não entende exatamente aquilo que eu passei para você. Não entende o que exatamente ele está recebendo. O receptor não recebe a codificação correta. Seria prematuro, talvez, eu pegar e dizer. Nós temos, basicamente, três partes na comunicação, mas é interessante que o nosso telespectador entenda. A primeira parte é, tem uma parte, alguém que emite algo, escolhe um canal de comunicação, e alguém que recebe essa comunicação. O segredo da comunicação é que, se esses três passos, as três partes, tiverem bem, vamos dizer, equilibradas, harmoniosamente equilibradas, a comunicação flui bem. O emissor fala água, o receptor entende água, há um feedback correto. É importante dizer também que a comunicação não significa que um concorda com o outro. Não, eu entendo o que você está comunicando para mim. Agora, quando uma dessas três partes não utiliza corretamente aquilo, começam a surgir os conflitos. Eu falei água, usei um canal inadequado, e o outro, eu falei água em português, e o outro é um árabe. Ele não entende nada que é água, porque a minha linguagem e o canal de comunicação que eu escolhi não é o adequado. Ele não vai compreender. Começamos a ter um conflito aqui. Conflito simples, mas que à medida que eu vou me relacionando com essa pessoa, esses conflitos vão normalmente aumentando, aumentando. Ocorre nas organizações? Sim. Ocorre nos ambientes familiares? Sim. Ocorre entre amigos? Sim. Em quase todos os processos. O que a PNL faz? Divide esse, em vez de somente três partes, abre um pouquinho essa comunicação e nos ensina como melhorar, como me comunicar melhor, como é que eu posso fazer isso ser coerente com aquilo que eu estou precisando comunicar. o significado que eu quero dar a isso. Como é que eu posso, entendendo o outro, fazer com que o outro entenda o que eu estou fazendo. É um... Quando eu conheci a PNL pela primeira vez, eu achava que era mágico. Hoje eu digo, é plenamente e perfeitamente saudável você entender o que o outro. Eu não quero concordar com ele, mas eu posso entender e a partir do entendimento eu posso chegar à concordância. Agora, se eu não entender o que o outro está falando, se eu não entender, ou se ele não me entender, a concordância nunca chegará. E aí é toda a base do conflito. Eu diria que trabalhando bem a questão da comunicação, desta forma, mexendo bem, entendendo bem como é que o emissor faz, quais são os canais de comunicação adequados para aquela situação ou para o outro receptor, entendendo como o receptor recebe, o que ele está fazendo e como ele devolve o entendimento dele, nós começamos a melhorar a comunicação e melhorar os relacionamentos. Eu diria assim, a comunicação para a PNL é a base de todos os relacionamentos, é a base de todos os outros trabalhos. Tudo gira em torno de uma boa e saudável comunicação. Eu já tive sentado numa sala de aula, tendo uma aula com o professor Armando. Sim. Certa vez, nessa aula, o professor citou que uma das formas de comunicação que nós temos, e importante, mas que não se leva em conta ainda a importância dela, são as perguntas. Por que uma pergunta é tão importante para a PNL? A PNL, existe até vários exercícios que a gente fala de, fazemos exercícios dentro dos cursos de PNL, que é fazer com que a pessoa aprenda a fazer perguntas. Para quê? Para receber do outro a informação correta. Existe até um programa, uma brincadeira que se faz, só vale perguntas. Um dos exercícios... Os improváveis. Os improváveis, exatamente. Só perguntas. O que é que, quando eu faço a pergunta correta, quando a pergunta vai direto ao ponto, eu tiro as possíveis dúvidas de ambas as partes. Quando eu faço uma pergunta direta, clara, objetiva, que vai direto ao ponto, você só tem uma alternativa, responder com uma afirmação. E se você consegue fazer isso, eu começo a entender o processo, melhorar a minha comunicação. Se, ao fazer uma pergunta para você, você responde com outra pergunta, nós estamos com duas dúvidas. E esse é o processo. Então, a pergunta para a PNL é para que eu possa obter a informação de como pensa, quais são as competências, o que está acontecendo com o outro e, às vezes, comigo mesmo, para poder fazer um trabalho mais dinâmico e mais adequado. Então, vários exercícios. Não é apenas um... Mas são muitos exercícios onde o fundamental é fazer a pergunta para obter informação e, a partir dessa informação, começar a entender e processar melhor a comunicação e começar a trabalhar os possíveis relacionamentos, a obtenção de resultados e assim por diante. Hoje, as perguntas, elas são em tese abertas ou fechadas. Quando nós trabalhamos com uma pergunta aberta, essa pergunta me dá uma resposta mais ampla e um tempo maior de busca de conhecimento. Quando nós temos uma pergunta fechada, ela já é direcionada àquilo que eu tenho, já vou ter de resposta. Dentro desse contexto, professor, nós vamos trabalhar no próximo bloco, que o meu tempo aqui está se esgotando nesse bloco, mas vamos trabalhar um pouco mais sobre isso para a área comercial. Perfeito, perfeito. A área dos vendedores. Eu preciso para um breve intervalo cultural e voltamos já. Bom, já voltamos já para o segundo e terceiro bloco do programa de hoje. Comigo está o professor Armando Pastor e estamos conversando sobre a PNL. Voltamos já. Tchau.